Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade no sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, acaba de sair aí novas atualizações, trazendo aí a volta de muitos canais em alta definição, eu vou mostrar para vocês agora e vou deixar elas no comentário desse vídeo. Caso vocês tenham esses modelos, é só baixar e atualizar o aparelho de vocês, tá bom? Mas antes eu queria pedir você também, claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal secundário, está acontecendo várias situações com canais de amigos nossos, então se inscreva aí, eu posso ser o próximo, tá? Então se inscreva no nosso canal secundário, está aí na tela, Marcos Bahia Oficial, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações, pronto, fazendo isso, você vai estar acompanhando a gente também no nosso canal secundário. Caso a gente tenha problema nesse canal nosso que é o Alternativos Bahia News, você já está inscrito lá no Marcos Bahia Oficial e assim vai continuar recebendo os meus vídeos, as notificações, as informações que eu sempre estou postando aqui do sistema alternativo. Combinado? Então vamos lá. Lembrando que o nosso canal, como sempre, tem o oferecimento da loja parceira Bahia Elétrico, é entrega garantida para todo o Brasil, são mais de 30 modelos no estoque. Está afim de comprar o seu aparelho, não sabe aonde? Venha para Bahia Elétrico nessa, eu garanto! Pode comprar que aqui você não tem enrolação e nem enganação. É entrega garantida para todo o Brasil. Bom, e quais foram essas atualizações que saíram agora há pouco? Veja lá! Finalmente, nova atualização para o Torosat T1. Esse aí é o modelo recém-lançado da Torosat, né? O Torosat T1. Essa atualização, ela trouxe aí grandes melhorias, dentre elas, melhorias naquela questão da oscilação do Tune 2, melhorias no sistema de SKS e IKS, melhorias também na segurança e grande parte aí dos canais HDs estão on. Então, saiu para esse modelo, saiu para esse outro aqui também, o T2, tá pessoal? O T2 também recebeu a atualização. Esses dois modelos são modelos recém-lançados da Torosat, eles receberam novas atualizações, trazendo melhorias. Está aí no Chang'e Log, essa correção lá da oscilação do sinal do Tune 2, melhorias no serviço de SKS e IKS, melhorias na segurança e grande parte dos canais HDs já estão funcionando aí nesses dois modelos. Eu vou deixar essas atualizações referentes a eles no comentário deste vídeo. Bom, então tá aí, foram essas atualizações que saíram hoje, dia 3 de setembro, trazendo a volta aí de vários canais HDs. Eu vou deixar elas no comentário desse vídeo abaixo, caso vocês tenham esses dois modelos, é só baixar. Por se tratar do servidor Team Ghost, acredito que deva sair para outros modelos também. Tendo qualquer novidade, eu trago aqui para vocês no nosso canal. Um forte abraço, se inscreva lá no canal Marcos Bahia Oficial também e a gente se vê sempre por lá. Um abraço, tchau, tchau!